Site vaza lista de convidados para a coroação real e revela a exclusão chocante de Meghan e Harry. O site oficial da Família Real divulgou a lista completa dos membros convidados para a coroação no entanto, Meghan e Harry não foram mencionados em nenhum lugar. Embora os preparativos estejam em andamento, e a contagem regressiva para a coroação do rei Charles em maio já tenha começado, a lista final de convidados ainda não foi realmente confirmada. Certamente, entre os participantes, haverá uma variedade de chefes de estado e membros da realeza estrangeira. Uma vez que Charles tem enfatizado a importância da diversidade na cerimônia, fica a expectativa sobre quem serão realmente os convidados finais para o grande evento real. Caso tenha interesse em manter-se atualizado sobre as últimas novidades da realeza, recomendamos que se inscreva em nosso canal. Postamos vídeos diários, abordando esse tema específico. Para refletir a natureza multicultural da sociedade moderna, e garantir a inclusão em sua cerimônia, serão convidados representantes de diversas afiliações de caridade e uma ampla sessão transversal do setor voluntário, e espera-se convidar apenas uma pequena minoria de políticos e colegas, e ainda menos membros da aristocracia. Em comparação com o grande número que compareceu à coroação da rainha Elizabeth II, em 1953, a abadia de Westminster, foi lotada com 8 mil convidados para a investidura da rainha falecida, mas este ano a lista de convidados foi reduzida para cerca de 2 mil pessoas. A lista inclui desde o primeiro lugar, como o príncipe e a princesa de Gales, até o último lugar, ocupado por Lady Margarita, Armstrong Jones. Um especialista em assuntos reais afirmou que o palácio aprendeu diversas lições, desde a última vez que Meghan Markle e o príncipe Harry compareceram a uma celebração desse tipo, e que o palácio está trabalhando para manter o foco somente no rei Charles III, embora tenham recebido convites para o evento, acredita-se que o duque e a duquesa estejam em negociações com o palácio. Como já sabemos, eles queriam muito aparecer na varanda do palácio, mas pelo visto, isso não vai acontecer. Considerando tudo o que eles fizeram, você acha que seria justo que aparecessem acompanhados pela família real? A possível aparição do príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, na coroação do rei Charles, tem gerado muita expectativa e preocupação em relação ao protocolo real e à segurança do evento. Por isso, o palácio está tomando todas as medidas necessárias para garantir que tudo esteja sob controle. Entre as medidas tomadas, estão a avaliação dos riscos envolvidos e a coordenação com as autoridades locais para garantir a segurança de todos os envolvidos. Além disso, a equipe responsável pela organização da coroação está revisando os protocolos e as tradições envolvidas no evento, para garantir que tudo ocorra de acordo com as normas estabelecidas. Vale lembrar que a presença do príncipe Harry e de Meghan Markle na coroação do rei Charles Charles ainda não foi confirmada oficialmente. O casal que deixou a família real em 2020, tem mantido uma relação conturbada com a instituição, e por isso, é incerto se eles participarão ou não do evento. Caso optem por comparecer à cerimônia de coroação, o palácio está devidamente preparado para gerenciar todas as questões envolvidas, assegurando o sucesso da celebração e o pleno respeito aos protocolos e tradições, evitando qualquer tipo de controvérsia que possa surgir. Por uma questão de cortesia, Harry e Meghan receberam o convite por e-mail para a cerimônia, embora haja dúvidas sobre se eles merecem tal convite. Cabe a eles agora exercerem o bom senso, e decidirem se devem ou não comparecer à coroação. Aqueles que estão familiarizados com toda a história do duque e da duquesa já têm uma ideia do que seria apropriado para eles fazerem. Não somente o rei Charles, mas todos nós estamos ansiosos para o grande dia e descobrir quais nomes estarão na lista de convidados para a coroação. Embora haja grande expectativa em relação à participação de Harry e Meghan, e como eles irão se comportar, é importante ressaltar que eles foram convidados apenas por cortesia e portanto, não estão sendo contabilizados oficialmente na lista de convidados. Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo deixe seu like, e se inscreva em nosso canal, postamos vídeos diariamente sobre o mundo da realeza, fique ligado conosco.